De um lado a noiva de Guinaldo em Véu Investido feito de papel Sujo com quem está Ali, mas não queria estar Sapatos dela já não há Pés descalços, ambos a sobrar E o noivo continua paciente Estão em frente ao altar Ó Senhor, venha-nos despertar Pois só cabe a nós Um encontro apressar Como noiva te clamamos Venha-nos perdoar Pois contigo queremos estar Este é o retrato Desde nosso tempo O momento é chegado E o noivo está atento Até quando ele esperar Pois a tua noiva Aleluia Ó Senhor, venha-nos despertar Glória a Deus Pois só cabe a nós Um encontro apressar Como noiva te clamamos Como noiva te clamamos Venha-nos perdoar Pois contigo queremos estar Sabe por que eu creio Porque tem pessoas Que estão vivendo por Este tipo de momento Porque tem pessoas Que estão passando Estão perdidos Aleluia E não sabem como encontrar O Senhor A gente tem vivido momentos Que temos visto Muitos jovens Estão perdidos no mundo E o Senhor Já está atento Até quando ele vai esperar Até quando o Senhor Vai ter paciência contigo Ou comigo Até quando ele vai ter paciência Comigo Ele já está atento Porque ele já é um noivo Vem Quando a rima cantou Vendo aqui E a tua casa está pronta Estamos esperando Pra te encontrar Brilha a tua glória Nos envolvam Vem Toma o teu lugar Nós invocamos O noivo vem Aleluia Glória a Deus O noivo vem Aleluia Glória a Deus É o momento da gente Tomar atitude Aleluia Até quando ele vai esperar A nossa atitude É isso que o Ino está dizendo Pra gente tomar atitude A gente saber A gente é noivo Eu sou muito noivo Tem que estar pronto Tem que estar com as vestes prontas Porque o Ino pode vir A qualquer momento Glória a Deus Agradeço a minha oportunidade De novo Agradeço a minha oportunidade Agradeço a minha oportunidade